Como parte da ação de fiscalização do Bolsa Família foi concluído na semana passada o maior cruzamento já realizado na história do programa que permitiu identificar inconsistências cadastrais em benefícios pagos pelo governo federal O chamado pente fino identificou 184 famílias que terão seus benefícios bloqueados e outras 171 serão cancelados em barretos A prefeitura informou ainda que o município são 3.064 famílias beneficiárias de acordo com a folha de pagamento de outubro de 2016 Recebemos um e-mail no dia 8 de novembro do MDSA, que é o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário informando o bloqueio e o cancelamento de alguns beneficiários aqui em barretos Isso deve-se que houve um cruzamento, um pente fino por parte do MDSA em um cruzamento de seis bancos de dados a nível federal onde constatou algumas irregularidades Então foram 184 bloqueados e 171 cancelados aqui no município de Barretos Quem teve o benefício bloqueado ou cancelado pode procurar um dos cinco CRAS espalhados pela cidade e reverter a situação, caso continue enquadrado dentro das normas do programa Bolsa Família Sempre tem a possibilidade de reaver, mas mediante esse processo ele tem que procurar uma unidade do CRAS mais próxima aquele que ele é referenciado aqui em Barretos para que ele possa fazer o agendamento aqui para a central de transferência de rendas Mediante isso a gente vai fazer toda uma análise documental novamente Aqueles que foram cancelados tem que ser realizada uma visita domiciliar para verificar e constatar se realmente é verídica essas irregularidades e caso não constate essas irregularidades o programa, o benefício é voltado à família de origem A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano através da gestão municipal do Cadastro Único vai atualizar as informações das famílias inscritas beneficiárias do Bolsa Família até o dia 7 de dezembro Isso não é só no município de Barretos, o MDSL está fazendo a fiscalização a nível federal então é em todo o país mesmo Ele está buscando um conflito de dados, na verdade para ver se eles são beneficiários mesmo de acordo com a per capita que tem que ser para receber o benefício Caso não constate, a pessoa recebe um valor acima daquilo que foi apresentado para nós já não caracteriza a questão de vulnerabilidade que precisa do benefício Então é isso que ele está buscando sempre está ofertando o benefício para aquelas pessoas, aquelas famílias que realmente merecem e que precisam do benefício